Então, pessoal, eu não consegui entrar o vídeo de novo, então eu estou fazendo esse vídeozinho aqui para registrar mais uns momentos aqui de evento. Eu estou aqui com a bateria, eu tenho recarregador de bateria, mas a entrada é diferente do meu celular, eu não me atentei aí e não achei um ponto de recarregamento aqui. Mas eu vou captar mais umas imagens aqui de sinal, de ver que eu lembro de um único evento. Tem que ter vir dentro de um vídeo de novo. Mas só vale encontrar se for desenhado por alguém que estiver no ar do sábado. Essa é a regra. E aí, quando eu terminar o G3, eu vou conversar, né? Eu vou conversar com os meus amigos. Então é isso. Eu vou conversar com os meus amigos. Eu realmente vou descobrir mais um dia de evento. Vou me esforçar para conseguir o vídeo. Mais um dia. Mas eu achei muito legal. Muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Fazia tempo que não tinha um evento grande como esse, um evento nerd aqui em São Paulo. O último que eu cobri foi como que muda em 2019. Em 2019, antes da pandemia. Hoje voltamos aqui para o vídeo. Ao evento. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram aí a live. Foi de surpresa. E eu quero um dia. Eu vou cobrir mais um dia. Para vocês. Então, vamos ficar aí com mais umas imagens aí do evento. Vou tentar fechar no chave de novo. Eu vi uma coisa legal aqui. E eu vou querer mostrar para vocês. Essa daí é a moto do Aquila. Um dia apareceu, um dia os dois. Um dia que está chegando a mim. É isso aí pessoal, o meu evento vai goar sexta sábado e domingo em São Paulo, lá em Rio. Obrigado pela audiência, vamos melhorando cada vez mais aqui no canal, muito obrigado. Já vou me direcionando ali para a Bahia. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do meu trabalho aqui hoje.